Bem-vindos a Budog Nerd! Essa dica é pro pessoal do Rio Grande do Sul. Agora, nos dias 4 e 5 de agosto, vai acontecer a Comic Con RS. Então vamos conferir o que vai rolar no evento. Fica ligado aí! Bom, e a Comic Con RS já está consolidada como o maior evento de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul. Exatamente. Realmente não é só um evento de quadrinhos, porque agora a gente tem atividades de filmes, séries, livros, um bocado de coisa, né? E o evento vai rolar na Ubra Canoas, que oferece dois palcos bem amplos, tem uma estrutura bem legal lá. Bom, e assim como outros eventos de Comic Con, aqui a gente também tem uma programação simultânea com vários painéis, oficinas, expositores, lojas, espaços de alimentação, sessões de autógrafos, um monte de coisa, né? E nesse ano o convidado internacional vai ser o Glenn Fabry, que é um ilustrador super conhecido, britânico, que tem capas super marcantes, como do Hellblazer e do Preacher. Ele já trabalhou em Batman, Bloodshot, Creepy, revistas Mad, Deadpool e vários outros projetos. E entre os projetos recentes, a gente pode destacar os desenhos para os deuses americanos, junto com o Neil Gaiman, né? Outro destaque desse ano é o Daniel Furlan, que é o Renan do Choque de Cultura. É, no histórico dele ele tem algumas produções, que nem o Furo MTV, o Último Programa do Mundo, Falha de Cobertura, o Lady Night com a Tata Werneck e vários outros também, né? E aqui no evento vai ter uma sessão de fotos e um bate-papo com ele, né? É, além deles vai ter cerca de outros 50 convidados aqui na Comic Con RS. É, tem artistas nacionais, tem o Rod Reis, por exemplo, que é um desenhista da Marvel, tem o Felipe Watanabe, que é um artista da DC Comics, responsável pelo Liga da Justiça da América, né? E esse ano o homenageado vai ser o Levi Trindade, que é o editor sênium da Panini. E além dele também vão ter vários quadrinistas, jornalistas, editores, especialistas, né? Em séries, games, quadrinhos. E claro, a gente vai estar lá no evento mostrando tudo aqui pra vocês. E eu sei que vai ter espaços pra quadrinhos, vai ter o trono do Game of Thrones, espaço do Star Wars, né? Uma área também especial ali de Harry Potter. É, vão ter mais de 60 artistas expondo o trabalho deles ali pro pessoal que visitar o evento, né? Vai ter campeonato ali de PES também, de FIFA, vai ter anúncios da Panini com novidades da editora também, né? Vai ter um quiz estilo passo ou repassa, torta na cara. Vai ter sorteios e vai ter também um desfile de cosplay valendo um passaporte pra Comic Con Experience São Paulo. Bom, quem quiser mais informações sobre o evento, como valores dos ingressos ou conferir a programação completa, é só acessar esse site que a gente deixou aqui na tela e que a gente também deixou na descrição do vídeo. A gente vai estar lá nos dois dias. Mas quem não puder ir, fica tranquilo que aqui no canal a gente vai fazer uma cobertura do evento e vai fazer vídeos sobre tudo que vai rolar lá. A gente se vê lá, então! E até a próxima!